Bem-vindos a bordo deste nosso Mundo ao Mar. Vamos conversar com o secretário de turismo do Paraná, que está com uma visão muito interessante com relação à economia do mar. Porque tudo que é do mar, você vê aqui. Te convido agora para você se inscrever no nosso canal, apertar o sino das notificações, para sempre acompanhar tudo o que acontece nesse nosso Mundo ao Mar. Sabe aquele estado que tem águas interiores, tem litoral, tem muito para crescer na economia do mar que a gente tanto fala e fortalecer o turismo? Esse estado é o Paraná. O programa Mundo Mar é um oferecimento de O Mundo ao Mar no Rio Boat Show 2023 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Netuno Geradores, Sinhead, Bolt Lux Cotas Náuticas, Oceanic Aquarium Balneário Camboriú, e Easy Marine. Todos juntos, unidos no mesmo propósito. Porque tudo que é do mar, você vê aqui. O Paraná tem tudo ali, a natureza privilegiada para auxiliar no turismo náutico. Como é que vocês estão trabalhando o turismo náutico no Paraná? Olha, cada governo tem uma visão estratégica sobre um determinado ponto. O governo do Paraná enxerga o turismo como uma grande mola, geradora de emprego, renda, melhoria de vida das pessoas. E aí nós estamos fazendo um esforço muito grande para que esse processo do Paraná já venha acontecendo. Nós temos o Paraná, o segundo ponto mais visitado do Brasil, que são as Cataratas do Iguaçu, das sete maravilhas do mundo. Temos a Ilha do Mel, que é um grande ponto de visitação, é também internacional. Mas o governo do Paraná vai investir, já está investindo muito em mídia, marketing, divulgação, para poder mostrar aquilo que tem, e que está pronto para poder vender, o que está pronto na prateleira para poder vender para o turista, porque o turista é um local com a história bem contada, o local está lá, temos que contar bem essa história. Infraestrutura, sem infraestrutura o turista não vai. Exatamente. E aí, em infraestrutura, nós temos a maior obra de engenharia costeira dos últimos anos no Brasil, que é a obra da Guarda da Praia de Matinhos. Olha! Uma obra com mais de 500 milhões de investimentos. agora, a ponte que liga Caiobá, Guaratuba, também já tem empresa ganhadora, licitação pronta, o dinheiro está na conta, também é uma obra de mais de 500 milhões. Então, só no litoral do Paraná, mais de 2 bilhões de reais estão sendo investidos. Isso é marketing de educação, infraestrutura, e claro, o treinamento, qualificação, através da Escola do Mar, está quase pronta, na antiga Ilha das Cobras, onde era a Ilha do Governador, passa a se chamar agora a Escola do Mar, parceria com o SESC, SENAC, onde nós estamos treinando os jovens. Para a capacitação dos jovens. Olha que legal, olha que exemplo. A gente fala muito, tem municípios que, lá atrás, faziam Escola do Mar, para passeiozinhos de barco, mas não. A verdade é isso, é capacitar o jovem, capacitar as pessoas para virem para o setor do turismo, e o setor do turismo náutico, porque é uma geração de emprego e renda, a gente não pode mais olhar, principalmente o turismo náutico, a economia do mar, com apenas um produto, mas não, toda a cadeia que ela gera. E dentro do turismo, um dos segmentos muito fortes, o turismo náutico, e o Paraná, feliz, porque nós temos, o nosso litoral é pequeno, mas quando você fala em termos de Bahia, nós temos uma das maiores Bahias do Brasil. Se eu não me engano, o Paraná, quando você junta a Bahia de Guaratuba, Antonina e Paranaguá... E Bahia é navegável, né? Sim, navegável. É a maior do Brasil, e com uma centena de ilhas, uma característica muito próxima, também divisa com o estado de São Paulo, nós temos aí o canal do Varadouro, nós também estamos fazendo uma obra de estrutura, o projeto está pronto, já com batimetria, está chegando na fase de curso, então nós vamos poder ligar. Guaraqueçaba, Canané e Iguape, fazendo com que esse turismo náutico, quando você sai de São Paulo, você vai cair dentro da Bahia de Paranaguá. Então, é um atrativo sensacional. O Rio Paraná, além de ter essa Bahia maravilhosa, o Paraná é uma ilha, porque o Rio Paranapanema, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, o Paraná está no meio disso, de um lado o litoral, do outro lado o Rio Paraná, o Rio Iguaçu e o Rio Paranapanema. Então, o turismo náutico, do entorno, de reservatórios artificiais do Paraná está crescendo muito. O estado do Paraná é o único estado que disciplinou. Como é que nós vamos utilizar o entorno dos reservatórios artificiais? Porque Rio é uma coisa, Lago é um outro. Então, hoje está tudo disciplinado, como é que pode ser o PI, como é que pode ser o Curo de Arrimo, como é que pode ser a rampa de acesso. Então, quer dizer, a infraestrutura para dentro desses locais é uma disciplinada para poder ser feita. É o primeiro papel que tem que fazer, porque tem gente que vai lá e bota para depois ganhar a multa e ser tirado e não poder funcionar. Então, quer dizer, fazer o dever de casa, como ele disse, o primeiro ponto que tem que ser feito em qualquer infraestrutura na Náutica é uma batimetria. A gente tem que saber o que tem embaixo dos nossos mares para a gente poder, de fato, saber. Aqui dá para fazer marina, ali não dá para fazer, aqui dá para fazer trapiche. Acho que esse é o caminho que vocês estão seguindo corretamente. Não, sem dúvida nenhuma. E aí, dentro desse planejamento todo, nós já temos também recursos oriundos de uma multa que o Estado conseguiu cobrar para o derramamento do petróleo da Petrobras, onde nós estamos fazendo, já temos os pontos onde nós vamos fazer mais de 70 piers, decks, já pronto para tracar e conectar os nossos atentivos turísticos, sejam eles na Baía de Paranaguá, no nosso litoral, no Rio de Guaratuba, seja no Rio Paraná, no Rio Paraná da Panema e no Rio Iguaçu. Então, são mais de 70 estruturas que já estão definidos os pontos, o projeto está pronto, apenas aguardando para poder fazer a licitação. Então, são 70 pontos para poder encostar barco, atracar, chegar, sair. Então, estamos cuidando da infraestrutura para fazer com que esse turismo seja um grande gerador de negócio. porque, muitas vezes, o pessoal não consegue enxergar. Não enxerga, não enxerga, não enxerga, não consegue mensurar o que vem por trás desse turismo. A gente sempre fala, a geração de empregos em um barco, a geração de empregos no entorno, do local onde se vira o mar, onde se vira o rio, a represa. Mas, vamos lá, tem alguma possibilidade, a caminho, algum pensamento para se receber um show, uma feira, algo também no Paraná? É, dentro do turismo, o estado do Paraná também está enxergando uma grande importância do turismo de eventos, turismo de negócios. E aí, nós temos dois locais excepcionais, que é Curitiba, pelo característico de ser uma região metropolitana muito grande, são mais de 4 milhões de habitantes, aeroporto internacional. E o segundo é Foz do Iguaçu, que é o segundo ponto mais visitado do Brasil, só perde para o Cristo Redentor. São mais de 2 milhões de visitantes que entram e pagam o Congresso. Então, a ideia que vem com muita força, uma parceria aí com Revista Náutica, Hernando Passiorni, com o Mundo Mar, e todos que quiserem participar, que fazem parte desse grande trade, é que eles possam encaminhar para que esse evento seja em Foz do Iguaçu, no maior lago de água doce do mundo, um dos maiores do mundo, que é o lago da Represa de Itaipu. Completou agora 50 anos, uma grande área de preservação ambiental, com água limpa, cristalina, quase 30 graus de temperatura, com praias maravilhosas, uma condição de navegabilidade extraordinária. Então, é um novo ponto para poder se vender. E Foz do Iguaçu também, uma cidade cosmopolita, porque, de um lado, do argentino, do lado do Paraguai, são as compras do Paraguai, o churrasco argentino, são as cataratas do Iguaçu, quer dizer, uma série de atrativos. Tu já tens um monte de atrativo em volta, mas tu pode unir também esse atrativo do turismo náutico ali dentro, através de um boat show, levando um boat show para águas interiores. Olha que notícia legal, né, tirar a visão somente do nosso litoral, que é belíssimo, é navegável, mas as nossas águas interiores, elas têm que ser valorizadas, porque nós temos muito mais no Brasil águas interiores do que litoral, e isso nunca teve essa visão realmente de a gente começar a trazer e levar toda essa economia do mar que a gente diz para dentro do nosso Brasil, né. Então, não tenho dúvidas, estamos caminhando com muita rapidez, muita força, eu tenho certeza que o Foz internacional, o boat show, vai ser um sucesso. Nós vamos atrair o argentino, vamos atrair o Paraguai, vamos atrair o chileno, nós temos hoje voos internacionais que nos conectam diretamente com Assunção, nos conectam diretamente com Buenos Aires, nos conectam diretamente com Montevidéu, nos conectam com Lima e outros países, né, voos conectados direto com Portugal, São Paulo, Minas Gerais, enfim, o Foz do Iguaçu está conectado e esse turismo náutico ele está no momento certo, né, tudo o resto aconteceu, o Parque Nacional do Iguaçu com grande potencial, nos atrativos todo o Foz do Iguaçu mais de 20 mil leitos de hospedagem, é o segundo maior quantitativo de leitos de hospedagem, além de muitos ressortes, hotéis maravilhosos, e hoje acontecendo muito a questão do multiuso, e agora o que vem para complementar e ser a nova estrela, a nova estrela agora é o turismo náutico, dentro desse turismo de águas interiores, esse turismo de reservatórios artificiais, onde tem possibilidade, inúmeras possibilidades de fazer o turismo, praticar o turismo. Quero deixar aqui o registro ao governador Ratim, que tem feito um papel excepcional de governo, com visão de governo, o secretário está aqui todos os dias andando para lá e para cá no evento, no boat show, a gente encontra ele toda hora, não é o secretário que vem aqui para tirar foto e ir embora, é o secretário que está aqui todos os dias vendo detalhe, e ele não é fraco, ele não quer levar um boat show, ele já quer levar o internacional boat show, o primeiro do Brasil. Amigo, parabéns ao Ratim, parabéns a você, parabéns por essa visão macro do que de fato é o nosso setor, o setor que nós do Mundo Mar, nós da Associação Náutica Brasileira, a Catmar, trabalhamos há muitos anos para que os governos, os governantes tenham essa visão e acreditem nessa nova economia que é a chamada economia do mar, o que ela pode gerar e trazer benefícios para a população. A hora que todo mundo perceber isso de fato, o que isso pode gerar, o mundo já sabe, vários lugares do mundo, o Brasil está sabendo e eles não querem pouco, eles já querem coisa internacional, parabéns amigo. Valeu, obrigado, vem conhecer o Paraná, estamos juntos, vem. Está vendo? O Mundo Mar traz sempre as novidades em primeira mão, quem sabe teremos um World Show internacional em Foz do Iguaçu, olha isso, é o fortalecimento da economia do mar cada vez maior no Brasil, não é Michelle? Esse é o nosso papel, a gente está aqui para te levar informação, para te mostrar que podemos sim melhorar cada dia mais, mostrar todos os modais, os modelos, que a gente copia sim para que errar, não é Manete? Exatamente. Tem gente que já errou, a gente pode aprender, mas também a gente pode compartilhar conhecimento e é importante sim receber prefeito, receber vereador, receber todo mundo que faz parte do poder público para abrir a cabeça, para novos horizontes, para que a gente se vire aí de frente para nossas águas, nossos mar, lagos, lagoas e por aí vai, né? Todos juntos a bordo nesse mesmo propósito, de levar o mundo ao mar de oportunidades para você. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. O Mundo Mar no Rio Boat Show 2023 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Netuno Geradores, Sinhead, Boatilux Cotas Náuticas, Oceanic Aquarium Balneário Camboriú e Easy Marine. Todos juntos, unidos no mesmo propósito. Porque tudo que é do mar, você vê aqui.